Você que sabe! Hum, 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 hum... Eu, hein? Chachi com muita perna! Era só que me enfatava, viu? Você não tem joelho, não? Lembre! Hum, 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 lembre! Lembre! Ha, ha! Você tem que ser doido? Mas é isso mesmo, Adriana. Eu guardei a lâmpada num lugar bem seguro. Que lugar é esse? Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes vocês têm que me prometer uma coisa. Prometer o quê, Ratinho? Que vocês não vão se deixar seduzir pelos infinitos poderes da lâmpada. Tá? Porque vão me ajudar a dar um sumiço nela de uma vez por todas. Você quer sumir com a lâmpada? Claro, Narizinha. É muito perigosa. Ainda mais se cair em mãos erradas. Vocês prometem? Eu prometo. Eu prometo. Ainda mais... Eu prometo. Temos um pouco de plenar. Não, não? Não, não. Não, não. Mas, que entende. Não, não, não! Eu sou o gênio! um belo que acho é muito bom é mas é molhado não é você diria que isso aqui eu quero passar senhor saci para o outro lado é bom mas então tem que ser anado não tô anado eu vou acabar me molhando mas se você quer passar por outro lado esse é o único jeito veremos eu queria passar para o outro lado muito bom muito bom você nunca viu falar de ponte não essas coisas porque a Yara vai ficar pula da vida com você e quem é Yara a Yara é a mãe das águas é a protetora de todas as águas você viu isso você calma agora estou no piacho quem se atreveu hein foi aqui que você deixou a lâmpada mágica foi aqui na casa do tio Barnabé que grande esconderijo foi exatamente aqui aqui essa aqui não é a lâmpada mágica é mas você não disse que ela tava aí mas tava aqui claro que ela não tá mais que lugar né tava muito fácil se a lâmpada não tá mais aqui onde é que ela tá agora pior com quem ela tá agora o gênio atendeu o pedido de Aladim e trouxe de volta Pedrinho e Zé Carijó do fundo do poço enquanto isso a Armina quem diria conseguiu botar na linha os netos do coronel Teodorito já a dona Joaninha está desesperada com o resultado da poção do rejuvenescimento o gênio resolveu dar umas voltas pelo capoeirão e acabou secando a água do riaço Aladim e a turminha foram pegar a lâmpada na casa do tio Barnabé mas quem disse que eles encontraram por Alá a lâmpada maravilhosa desapareceu que desgraça também que ideia de Jerico deixar uma lâmpada no sopa por aí eu não tô entendendo mais nada não tinha nenhuma sopa aqui também não vi nenhum Jerico passando esquece Aladim que isso é só um jeito de falar é Emília não fala essas coisas para Aladim tá bom falo sim porque foi ideia de Jerico Jeriquíssimo eu não mereço eu não mereço que Alá lance uma praga sobre mim mas me permita encontrar de novo a lâmpada maravilhosa isso foi longe demais quem foi que se atreveu a secar o meu riacho oh pra mim isso é coisa de gente coisa de gente? como assim bonitona? ah querida você sabe muito bem o que as pessoas são capazes de fazer com os rios é poluição hum esgoto as pessoas jogam esgoto nos rios ai que horror que horror e garinha não e isso sem contar no lixo é tem gente que joga lixo nos rios nos lagos como é que pode? é e a gente que mora aqui embaixo é que sofre mas vem cá você realmente acha que o riacho secou por causa da poluição? acho que sim mas se não foi isso Iarinha só tem uma explicação o riacho secou por mágica o riacho secou por mágica com licença é você e como se atreve a invadir a minha casa? desculpa moça quer dizer dona peixa eu não sou peixa não senhor eu sou a Iara a mãe de todas as mamães mas é claro claro você é a mulher de que um menino de uma perna só falou mil perdões é que eu tive que esvaziar o riacho para poder atravessar em paz foi você quem deu com o meu riacho só um pedacinho você não queria que eu me molhasse não é? você sabe quantos peixinhos você pode ter matado por mim? aí eu deixei aqui embaixo e encontrei esse buraco essa casa essa toca sei lá e quem diria que eu ia encontrar aqui embaixo uma criatura tão 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 linda como você ah estrupício como é que você não encontrou a lâmpada mágica? mas lá na venda do seu Elias faz tinta essas lâmpadas se você quiser se você quiser eu roubo uma delas pra você calado não é qualquer lâmpada é uma lâmpada mágica e pelo que o Jackson falou ela realiza todos os desejos de quem a possui e você não foi capaz de trazê-la pra mim ai pesadelo só de pensar nisso eu tenho vontade de... de te escandar ai já de novo o que isso? por que a minha bola de cristal está mostrando esse lugar? coranja eu conheço esse lugar esse lugar é lá no sítio esse lugar é a casa do Tibarabé tem alguma coisa importante ali o que? ah não sei estupício mas essa bola quase nunca funciona se ela está funcionando agora é porque é muito importante eu já sei o que vou fazer vai continuar me bater claro que não você vai pro sítio e vê se descobre o que está escondido nesse lugar está esperando o que? vai, vai logo, vai, vai ah enquanto isso eu vou imaginar um jeito de pegar a lâmpada pra mim só pra mim, ouviu? só pra mim ah eu não estou acreditando é muita petulância além de invadir a minha casa completa pegou o meu viagem ah também não precisa ficar assim hum 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 que drama ha 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 mulheres são iguais até de baixo d'água Ah, ainda é bubima? É machista! Mas eu vou dar um jeitinho em você, seu atrevido. Vou transformar você... ... em pedra. Como... como você não virou espaço? Como... como você... ...existiu um desencanto? Quem resistiu ao meu olhar, hein? Quem disse que eu resisti? Quem disse que eu resisti? Nunca vi um olhar... ... tão lindo como você. Meu Deus! O que aconteceu com as minhas madeixas? Eu não vou poder encarar o Coronel Seudorico, meu Deus! Meu Deus do céu! Ele vai pensar que eu sou uma louca barrida? Que eu sou uma desvairada? Uma dor de vanas? Não! Não! Ele não pode me ver assim! E se ele resolver... ... logo hoje fazer o pedido? Meu Deus! Ele não pode me ver assim! Ele vai pensar que eu tô com uma... ... uma plantação de samambai na cabeça... ... meu corpo cabelo... ... virou uma plantação de cebolinha... ... meu Deus! Não! Não! Você que não tá tão mal assim! Tá péssimo! Não! E você, Angico, tomou banho? Perfeitamente, Armina! Cuidando da nossa higiene pessoal... ... podemos evitar várias doenças! É importante estar sempre limpo... ... e lavar as mãos com frequência! Muito bem, meninos! Nem pensar que há tão pouco tempo... ... vocês eram tão mal educadinhos, né? Desculpa, Armina! Não tem importância! Agora sim, vocês estão se comportando... ... dignamente... ... como se estivessem diante de uma princesa! É assim que eu gosto! Armina, com licença! Eu posso arrumar o meu quarto? Claro, Zequinha! E eu posso arrumar o livro do vovô na biblioteca? Faça isso, Angico! Com licença! Com licença! Pura lá a conseguir! É, Cornel! Cornel, quer ver? Parece que o amigo está gostando mesmo dessa moça, né? Encantado com ela! Armina está se comportando como uma verdadeira princesa! Desde que ela apareceu lá na minha casa... ... a minha casa não é mais a mesma! É, que beleza, né, Cornel? E os meus netos, então? É! Ah, parecem dois lordes! Nunca foram tão obedientes como agora... ... até eu não estou reconhecendo! Não, peraí, Cornel! Os seus netos estão obedientes? É! Não que eles fossem desobedientes, não é isso, não! Não, mas são dois garotos superativos, não é? Quer dizer, tem uma inteligência fora do comum! É, é! Mas até o gênio deles, a Armina conseguiu dominar! É! Elias, eu honestamente não sei o que seria da minha vida... ... sem a Armina lá na minha casa, sabia? Que beleza, hein, Cornel! Eu vou levar essas margaridazinhas aqui, pode ser? Ah, Coronel! Só os senhores ferram um instantinho que eu apanharam umas fresquinhas por cima! Ah, tá bem, então! Vamos esperar! A história é maravilhosa, né, Cornel? É, uma beleza, Cornel! Agora, sim! Seus netos estão obedientes! Mas, então, você não acredita em mim? Pode acreditar! Não acredito! O senhor falou, tá bom! Não! Estão muito obedientes! E foi isso mesmo quando ela falou! Eu ouvi bem, Dona Janinha! Não pode ser! Ah, mas é! Ele disse que a tal moça é uma princesa e que ele não pode mais viver sem ela! Uma princesa? Uma descarada, isso sim! Uma... uma assanhada! Feita senhora! Eu, Dona Janinha! Olha, eu vou lhe dizer uma coisa! A senhora tá ficando muito mexeriqueira, ouviu? Desde quando eu gosto de saber da vida dos outros? Olha, eu odeio fofoca, viu? Faça a boca, faça a boca! Eu tenho muito o que fazer! Eu mexeriqueira, só isso que está me faltando! Ela, sim, é que é uma grande mexeriqueira! Uma assanhada! Tá se aproveitando da minha situação! Se aproveitando, eu estou momentaneamente fora de combate! Pra roubar meu dono! Mas isso, só por cima do meu cadáver! Então você foi preso pelo Mago Zarzut? Exatamente! Ele me aprisionou! Foi aí que eu consegui fugir da história e fugir pra cá! É, de tapete voador! Eu vi muito bem! Mas ninguém quis acreditar em mim, né? Bem que a minha santa mãezinha me dizia! Aladim, meu filho, estude, meu filho, estude! Mas não queria saber de estudar! Só queria saber de brincar na rua! Mas ficou burro desse jeito! Milha! E a Princesa Armina? Onde ela entra na história? Não, a Armina... A Armina eu conheci por acaso, andando no mercado em frente à Medina! Ela é muito linda, não é? Nossa, é linda, linda! Eu me apaixonei por ela assim que a gente se viu! E ela também se apaixonou por mim! Só que ela é uma princesa! E você é um cobertão! Se eu tivesse usado direito os poderes da Lâmpada Maravilhosa, podia ter ficado rico! É, hoje podia ser um príncipe! É mesmo! A Lâmpada! Ele esqueceu da Lâmpada! Nós ficamos aqui ouvindo essas histórias e acabamos esquecendo da Lâmpada! E é verdade! A gente tem que procurar a Lâmpada! Se alguém mal impensionado encontrar essa Lâmpada e libertar o gênio... Pelas barbas do profeta, eu nem sei o que pode acontecer! Se o Barra Bessa tava aí? É, Emília, eu fui levar a vaca mocha pra pastar... E aí eu vim aqui pra pegar uns ovos que a galinha amarela deixou por aí... E acabei escutando um pedaço da conversa das crianças! É! O Alatinho deixou a Lâmpada Maravilhosa lá na sua casa! E até agora ela sumiu! Mas eu sumi onde é que ela tá, olha só! Sabe? Eu que sei! Se fui eu mesmo que escondi, e muito bem escondido! É! 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 BAURA indoor councils 1906 O Alatinho 90 É! 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 Não, é! uma criação que nem o saci. Tá bom, tio Barnabé? Então o gênio foi embora. Correndo, Pedrinho, feito um curisco. E cadê essa lâmpada, tio Barnabé? Por favor, cadê essa lâmpada? O bule? Não, que bule? Eu não quero saber de bule, tio. Eu quero saber da lâmpada. Pelas tâmaras, os pomares, a margem do bar morto, cadê essa lâmpada? O moço aqui não tá regulando bem, gente. E Barnabé, não liga pra ele, não. Onde é que tá aquela lâmpada que tava aqui na sua casa? Ah, gente, por que que cês não falaram logo? Fala, tio Barnabé. O senhor sabe onde é que tá? Claro que eu sei, que eu enterrei. O senhor enterrou a lâmpada. Onde? Onde o senhor enterrou essa lâmpada, tio Barnabé? Ah, debaixo da terra. Onde mais que podia ser? Que isso, Angico? Isso o quê? Ué, o Malesão, não tá vendo? Ela não sabe o que é um skate. Você não sabe o que é um skate? Ué, por quê? Eu devia saber. Ah, então quer dizer que você nunca viu um skate na sua vida. Ai, já falei que não. Que muito curioso isso. Como é que isso funciona, né? Fica tranquila que a gente vai te mostrar. É, vai te ensinar direitinho, tá bom? Como andar de skate e de bike. É facinho, tá bom? Molinho. Ai, que bom. É um absurdo. Ah, a senhora sabe como é que são essas coisas, né? Eu despeço falar da vida das pessoas. Ai, 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 para de falar, mulher que tá garela. Ai, olha, a senhora, gente, Deus que me castigue se eu estiver julgando mal. Mas essa mulherzinha assanhada ali, tá entendendo? Está querendo roubar meu, um noivo. Ela chegou aqui outro dia sem ira nem beira. É isso, tá querendo me tirar o noivo? Pode? Pode? Ó, 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 para de falar, mulher grande e cruz. Desse jeito a gente não pode conversar, tá? Ó, a senhora sabe que eu não gosto de falar da vida de ninguém. Pra mim, cada um é cada um. Ó, é como eu sempre disse. Ema, ema, ema. Cada um com o seu problema. E a senhora não diz nada? Francamente, e até essa mulher chega aqui outro dia sem ira nem beira e vem aqui pra me tomar meu noivo? Ai, meu Deus, que Deus que me perdoe se eu estiver julgando mal. Essa mulher do noivo. Por todos os minaretes de Bagdá, tio Barnabé, onde foi que o senhor enterrou essa lâmpada? Homem, fale, homem, fale, fale. Que o moço parasse de chacoalhar? Não me liga pra se estrapalhar um monte, Barnabé. Onde é que está a lâmpada? É aqui, milha. Embaixo do pé de Arfate. Pega, vai lá. Pega, pega. Vai, 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 vai. Sem certeza. Estava aqui, a terra ainda estava fofa. Não. Ai, alá, por que me punis? Por que me faz sofrer como se queimasse no mármore do inverno, cara? Gente, a lâmpada sumiu. Mas como se ela estava aí, gente? Está na cara. Alguém pegou a lâmpada mágica. Tio Barnabé, será que o senhor enterrou a lâmpada assim em outro lugar? Ah, pouquinho mais. Não, não, Pedro. Vai ver, o senhor se confundiu. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar em labaredas incandescentes e a culpa é minha. Ai, que pará com esse chororô? Não, o Rabicó que se fez aqui, ele podia fuçar essa terra toda, até achar. Ai, o Rabicó, Emília. É, a gente pode falar pra ele que tem um monte de comida aí embaixo. Nossa, ele vai fuçar tudo, até achar. Emília, o Rabicó. A gente esqueceu do Rabicó. Ah, eu achei que ele tinha encontrado uma saída secreta e estava voltando pro Chico. Mas ele deve estar lá embaixo, perdido, Pedrinho. Coitado. Perdido? Até parece que é muito difícil do Rabicó encontrar o caminho pra casa, né? O que você vai fazer, Emília? Vou trazer o Rabicó de volta, né? Ah, de que jeito? Vai pular no poço assim? Rabicó? Claro que não, Pedrinho. Quem tem tucano não precisa fazer essas coisas. E agora? Será que esqueceram de mim? Ai, ai. O pior é que eu tô com uma fominha cada vez maior. Ai, ai. Mas nem cheiro de comida por perto. Ai, desse jeito eu vou morrer de fome. Ai, ai. Depressa, 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 Jim Jim. Já preparou a corda? É claro. Vê se dessa vez não foge, porque eu não aguento puxar o Rabicó sozinha, não. Tá aqui comigo, Emília. Mas será que isso vai dar certo? Hum, 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 hum. Opa! Agora eu tô sentindo um cheirinho, hein? Hum, hum, hum. E parece de linguiça. Hum, e vem daquela direção. Ah, não, 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 vem. Vem daquela direção. Não, 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 não. Acho que vem daqui de trás. Hum, oba, comida. Oh, oh, tô indo. Calminha, comida. Já estou indo. Tô com muita fominha. Ô, Rabicó! Ai, minha vida, eu cheguei em nada. Uh, segura firme aí. Uh, joga! Peraí! Puxa, Tintinho! Puxa! Puxa, Tintinho! Vai, Rabicó! Ai, 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 ai. Estou salvo, estou salvo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu pensei que eu fosse bom ver de pouco lá embaixo. Ainda bem que me salvaram. Nesta próxima vez, não há mais cuidado, seu desastrado. Porque foi por sua causa que essa confusão toda começou. Eu nunca mais vou chegar perto desse povo. Acho bom mesmo. Agora, deixa eu devorar o meu lanchinho. Oba, oba, que fofinha. O que fofinha? O que fofinha? Que fome. Essa cobalagem está ficando meio gargazo. Só pode. Ou então aquela boana de cristal quis fazer uma pegadinha com a gente. A única coisa que eu encontrei nesse terreiro é que foi esse bule. O bule já é estúdio, né? Nossa, o tema está todo melado de terra. Mas quer saber? Eu acho que eu vou levar isso aqui mesmo, para a cocô horrorosa. Era de se vir, era de se vir. Mas você acha melhor? Acho melhor? Vou dar uma limpadinha nele antes, né? Se não eu vou chegar lá, a cocô horrorosa vai me encher de cabeça. Só porque o bule está todo sujo. Eu vou dar uma limpadinha, né? Que ela vai gostar, né? Vai ficar bonitinha. Pronto! Abicose da estação e sal. É, a gente viu o salvamento de lá de trás da cozinha. Foi uma ótima ideia, Emília. Como são todas as minhas ideias. Sempre, né, Maricinho? Bom, falando de ideias, a gente está aqui quebrando a cabeça para entender essa história do sumir-se da lâmpada. Como é que pode uma lâmpada sumir assim? Ela não sumiu. Pegaram a lâmpada. E batata! Você acha mesmo, Emília? Olha, é o mais quente. Seja quem for, quem pegou a lâmpada agora pode invocar o gênio a qualquer momento. É, mas o tio Barnabé disse que o gênio já tinha ido embora. Não, ele está preso à lâmpada para sempre. Qualquer pessoa que encontrar é só esfregar que o gênio aparece imediatamente. Ele tem que fazer isso. Então quer dizer que quem achar a lâmpada vai ter muito poder, né? Quem será que está a lâmpada agora? Ninguém resiste aos meus encantos. Eu acabo com você. Belizura, Belizura, calma. Eu tenho... Mas... Calma, Belizura. Nós podemos... É, sim. Nós podemos nos entender. Eu não quero me entender com você, não. Eu quero sim te jogar para os tubarões famintos. As vinguias elétricas vão te ir e se preocupar. E as piranhas e as orcas vão te devorar. É isso. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo de nada disso. Ai, meu Deus do céu. Por alá, você fica mais linda ainda do que eu sou brava. Como ouça? Como ouça? Eu... 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 Eu adoro... Adoro mulheres de... Gênio forte. Gênio forte. Pegou... Trocadinho? Me saia já da minha casa. Gênio forte. Pegou o trocadinho. Gênio forte. Sayia já da minha casa, já! E digo mais pra você, Peixão. Vou morar aqui? Morar aqui? E digo mais, peixão. Vou me casar com você. Olá, olá. Eu, eu, você. Você com mim. Eu, você, peixão. Mas esse negócio não tá encardido, viu? Ah, mas eu limpo. Ah, limpo sim. A cocorroce vai gostar. É tão bonita, ela vai gostar dela limpa, né? Glória, boneca. Não adianta resistir. Eu vou me casar com você. Queira você queira. Queira você não queira. Nunca, nunca. Alguém encontrou a lâmpada maravilhosa. Maldição. Eu estou desaparecendo. Melata de banana. No último capítulo, depois de dividir as águas do riacho, o gênio foi parar na toca da Iara. E agora, ele quer casar com ela. Enquanto isso, a Emília e o Quindim conseguiram salvar o Rabicó do fundo do porto. A turminha do sítio está procurando a lâmpada que tio Barnabé enterrou. Mas nem sinal. Não é que algum espertinho roubou a lâmpada e foi só ele esfregar a lâmpada para acabar com a festa do gênio. Ainda bem, né? Não, não, Iarinha. Era só o que me faltava, né? Agora esse gênio feioso gordoso queria casar comigo. Nem me fala, Iarinha. Será que ele não se enxerga não, hein? A gente merece coisa muito melhor. Bem melhor, bem melhor. Afinal de contas, eu sou a Iara. A criatura mais bela de toda a terra, céu e ar. O que é isso? O que é isso? Quem é você? Quem é você? O gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada? Ah, safurdo! O gênio da lâmpada, sim! E foi você que me chamou. Olha isso. Onde você encontrou isso? Ah, estava aqui, ó. Nesse terreno aqui, escondido no chão. E você tinha que se enterrar justo agora. Porque eu estava engatando o papo com o maior peixão. Que é o desastrado! Ó, que peixão! Mas que peixe é esse? Deixa pra lá! Você tem direito a três pedidos! Fale logo se eu quero botar pra gênio da soca da minha noiva! Que pedido? Mas que pedido é esse, cara? Não estou entendendo nada! Escuta, às vezes eu vou ter que repetir isso. Você tem direito a três pedidos! Três! Um, dois, três! Peça o que quiser! É... O mestre... O mestre... Só se fosse você, o mestre se passe. Você! Vai, peraí! E se quando o chão voltar? Será que ele volta? Ele ficou assim tão amarradão em mim, né? É, né? Ele não vai desistir de casar comigo, né, Yerinha? E o pior é que meus poderes não funcionam com ele. Ele vai te levar embora! Então só tem uma criatura que pode ajudar a gente. É, uma criatura muito poderosa. Quem? Já sei, a Cuca! Não, a Cuca é só a força bruta, Yara. A gente precisa de alguém que tenha uma coisa muito mais valiosa do que isso, né? Inteligência! Certeza! Certeza! A Emília é a criatura mais esperta que eu conheço. É ela que vai nos ajudar. Ajudar. E aí, biscoide! Alguma pista? Nada, Pedrinho. A pessoa que apanhou a Lâmpada Maravilhosa não deixou nenhuma pegada. Ou então, tratou de apagar qualquer rastro. Olá! Olá, misericordioso! Será que essa Lâmpada saiu sozinha debaixo da terra e foi para um lugar onde eu jamais vou encontrar? Eu estou perdido. Ai, meu Deus! A gente precisa encontrar aquela Lâmpada o mais depressa possível! Calma, Emília. O Aladim, o Pedrinho e o Visconde já estão procurando por ela. O Pedrinho e o Visconde, tudo bem. Agora o Aladim, aquele ali é maior atrapalhão. E chorão também. Vamos atrás de mim. Emília, é melhor a gente esperar mais um pouco. Yara! O que eu estou fazendo aqui? Emília, eu preciso muito da sua ajuda. Cadê ele, tá, Lúmi? Eu tenho direito a mais três pedidos. Sua cavalgadura! Dois pedidos! O primeiro, eu acabei de fazer o banquete! Lembra-se... Isso não quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Ah, qualquer coisa! Você é mais puro que um camelo. Oh! Oh! Para de nele! Seu mangado! Eu sou seu mestre, esqueceu? Desculpe, mestre. Muito obrigado. Ei, já achou o que eu vou pedir? Tá na ponta da língua? Manda aí! Eu quero que você transforme a coca horrorosa em uma lagartixa. Pra que ela nunca mais bata em mim. É pra cá! Eu acho melhor eu não transforme a coca horrorosa em uma lagartixa, não. Eu quero mandar a coca horrorosa. E zero de tabeta. Vai tabeta. Toma, toma, coca horrorosa. Toma! Epa! 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 Mas aí, você extrapolou a cota de pedidos. Como é que é? Acompanhe meu raciocínio. Pedido número um é a comida. Pedido número dois, transformar a coca em lagartixa. E depois você quer encher a coca de pancada, certo? Meu pedido número três. Mas para isso eu tenho que des-transformar a coca, certo? Certo. Mas aí já são quatro pedidos. Recapitulando. Pedido número um! Camida! Pedido número dois, transformar a coca em lagartixa. Pede número três. Dez-transformar a coca! Bater pela coca é por sua conta. É, ter quatro pedidos é impossível. Certo. Não entendi nada. Pode repetir de novo? Ah, que burro! Para você eu vou fazer o pedido dois em um. Porque assim eu me livro logo de você. E volto para o meu feijão. Oh, que isso? Ai, se eu fuser as mãos em quem me transformou em lagartixa. Bratadelo, quem é esse aí com você? Cale-se, cale-se. Ei, você me bateu. Bati. Eu deixei? Eu não te verei pelo avesso? Não. Parei com bola. Você deixou que eu bati em você e eu vou embora. Ela deixou fazer ela. Não se empolgue. Por favor, menos, menos. É ótimo, coraja. É ótimo? O que é que me diga? É ótimo que eu vou ser cheio de bolacha. Eu vou tirar a barriga da miséria. Mestre, sirva-se à vontade, mestre. Ha, 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 ha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai! Soma! Soma, sem medo. Vai! Ai, ui! Vai! Ai, ui! Ai, ui! Ai, ui! Ai, ui! Ai, ui, ai! Está na hora de eu voltar para a toca, para a toca, para a toca do meu peixão. É aí, meu último pedido. Que último pedido, mestre? Eu já me avisei nos seus três pedidos e ela lhe dei um pedido de lambuja. Ah, é? Como assim? Mas será que vou ter que explicar pela enésima vez? Primeiro pedido. Primeiro o senhor pediu comida. Lembra-se comida. Segundo, transformar a cuca em lagartixa. Terceiro, destransformar a cuca. Ah, então foi você. Exatamente. E ainda ganhou o quarto pedido de lambuja. Encher a cuca de pancadas. Então foi por isso que eu deixei você me bater. Ai, como dói. Mas agora eu vou devolver em dobro cada um dos cascudos que você me deu. Estrupício. Mentira. Mentira daqui, grandão. Mentira. Como mentira daqui, mestre? Acabou, mestre. Estou indo. Fui. Tchau. Se vira. Olha o dendão dela. Se vira. Se vira. Se vira. Adeus. Para aquecer um pão de chinelo? Não pão de chinelo. E agora é comigo e não cera hora. Não, não, não. Toma. 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 Dobla. Com a minha Yara. 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 Seu futuro marido chegou, Yara. 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 Onde está você, Yara? Yara. 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 Você. O que tem eu? Me diga. Onde está a minha Yara? Eu não, não, eu não sei de nada. Você está mentindo. Você sabe sim. Me diga logo. Onde está a minha Yara? Se não, eu quebro esse espelho. Não, 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 calma, calma, espera, espera, eu falo, eu falo. A Yara foi até o sítio do pica-pau amarelo, procurar a Emília. O que será que é a minha Yara? Eu não quero com essa bonequinha. Mas eu vou até esse sítio do pica-pau amarelo. Yara! Alô, alô, Yara! Está fora do mar. Yara! 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 Onde está a minha Yara? Quer dizer que ele jaziou o riacho? Ele separou as águas só para ele atravessar sem se molhar. Que audácia! Coisa do gênio, só ele tem o poder de fazer isso. É ele, não, e agora ele se esmou que ele quer casar comigo, Emília. Não. Tudo bem, né, que eu sou assim, irresistível, lindona. É claro que ele ia acabar querendo casar comigo, né, mas... Mas eu não quero casar com ele, Emília, ele é feio, gorducho, ele parece um baracu enxado. Ele faz uns barulhos horríveis. Emília, você tem que me salvar, Emília, por favor. Yara! É ele, Emília. É ele que veio aqui buscar. Que mostício! É, ele veio até aqui para me buscar, Emília, me salva. Vá, vó. Vá, vó. Ele vai ter mais fora. Sim. 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 A Emília vai me levar embora. Calma, Yara. A Emília vai pensar em alguma coisa. Não, Emília. Já pensei. Já? No que, Emília? Fala. Na hora certa vocês vão ficar sabendo. Agora não saem daí. Onde é que você vai, Emília? Vou falar com a Tia Anastácia. Já vou. Emília. Bolinhos de chuva, Emília. Isso mesmo. Bolinhos de chuva, Tia Anastácia. Porque a cara de espanto. Porque a cara de espanto? Porque a hora do lanche já passou, minha filha. E daí? Tá muito bem, Dona Emília. Eu vou fazer os bolinhos de chuva pra você. Obrigada, Tia Anastácia. E daqueles bem caprichados. Tá muito bem. Yara! 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 Yara, minha noiva! Yara! 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 O que tá acontecendo? Essa gritaria toda! Ô, ô, Radekó! Ai, ai, ai! Radekó, então cê conseguiu sair do poço? É, eu consegui! E como é que cê saiu de lá? É, bom, é... Primeiro eu dei um soco no pesadelo. Aí depois eu pisei no rabo da cuca. Aí depois eu dei uma surra nos dois juntos. E depois eu saí correndo. E saí correndo e cheguei até aqui. Foi isso mesmo, Radekó? É, foi. Eu vou lavar esse gelo no gelo. Então, Emília, fala. Emília... Daqui a pouco a gente vai juntar. Ê, 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 ê... Isso só podia ser coisa da dona Emília. Ai, bonequinha danada. Danada. Ela bota uma coisa na cabeça. Não tem quem tire. Seja qual for o seu plano, Emília, eu só espero que ele dê certo. Que você consiga me livrar daquele gênio horroroso, gorducho. Yara, é claro que o meu plano vai dar certo. Meus planos sempre dão certo. É ele, Emília, é o gênio. Calma, Yara, pode não ser ele. É ele, sim. Ele me achou, Emília, o seu plano não deu certo. Ele me encontrou aqui. E está quieta, Yara, tipo um gênio. Eu dou um jeito. Ladinho, abre a porta. Mas, Emília... De perto, Ladinho. É o único jeito que a gente vai pegar seu gênio. Tira a frente. Só que não falar, já tá. Um, dois, três, três... Põe... Põe. Põe, Deus. Põe! 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 Calma aí, Põe! Não tem nada aqui, ó. Põe! Obrigado, Aladinho! Tudo bem? Tudo bem? Ah, pelas barba do profeta, eu acho que eu nunca levei tanto tabessa na minha acusação. Desculpa, Ladinho. Porque as pessoas querem o gênio, né? Porque as pessoas querem encontrar o gênio. Ele quer pegar a Yara, entendeu? A Yara? É, não é Yara. A Yara? Ih, amiga. Eu acho que ela sumiu. E o gênio da lâmpada? Será que o gênio está aqui no sítio? Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro que eu não vi a Yara, não. Viu o teu gigante poação? Não coma a minha pessoa, não, que eu tenho que ter medo de olhar para a Yara Deve transformar a minha pessoa em estalda de pedra. Você está falando a verdade. Estou. Estou falando a mais verdadeira das verdadeiras cências. Eu não vi a Yara, não me coma, não. Eu não quero nada de você. Estou atrás da minha Yara. Passou. Para que cheirinho é esse? É, deve ser o cheiro do medo. Foi só um pedido pequenininho. Eu não comi nada ainda hoje. Foi pequeno, não me coma não. Ah, ah, nha, nha. Ah, eu não quero nada com você. Eu quero a minha Yara. Yara, 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 Yara. Hum, que cheirinho bom. Não é de você que estão falando? Que cheirinho é esse? Esse cheirinho, eu conheço. Esse cheirinho é da cozinha, deve ser das taxas. Deve estar fazendo bolinho de chuva pra gente comer. É, bolinho. Bolinho. Bolinho! Bolinho! O que você acha, senhoras? Graças a Deus! Ai, Santa, Tia das Taxas, graças a Deus! Ai, meu Deus, salva-te a pessoa do gigantão, cordão de orelhão, com a mesma pessoa! Hum, esse cheirinho! Alô, esse cheirinho! Deve ser um manjar dos deuses! Alá, seja louvado, que aroma delicioso! Hum, esses são os bolinhos de chuva da Tia Anastácia, Aladim! Mas por que que a Tia Anastácia estaria fazendo bolinho de chuva uma hora dessas? A gente já tomou lanche! Isso faz parte do meu pano, Narizinho! Seu plano? É, pra salvar a Yara do gênio! E, pelo visto, tá dando certo! Ninguém sai daqui até eu contar! Essa hora o meu pano já deve ter funcionado! Você tem certeza, Emília? Esse gênio é muito poderoso! Claro que eu tenho! Deixa que eu vou na frente! Oh! Por lá, por lá! E aí, o gênio! Nossa, como ele tá foda! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Agora que é meu! No último capítulo, o gênio transformou a cuca numa lagartixa! E depois, em saco de pancada do pesadelo! Mas a alegria do monstrinho durou pouco! E a cuca se vingou em dor! O gênio, por sua vez, continua com a ideia fixa de se casar com a Yara! Apavorada, a mãe d'água foi até o sítio pedir ajuda pra Emília! E o grude do gênio foi atrás, é lógico! Emília, bolou um plano para pegar o fujão! Mandou a tia Anastácia fazer os seus irresistíveis bolinhos de chuva! E agora? Como é que a Emília vai fazer pra capturar o grandalhão? Agora você não escapa! Onde você viu o gênio das milha e uma noite fugir da loupada? Cuidado, Emília! E não provoca, que ele é muito poderoso! Como vocês acham que vão empreender, hein? É isso! Até aqui! Sentei você sabendo! Queria turinha de pano! Eu sou muito mais fraco do que você pensava! Nossa! Mas como eu estou pesado! Lá se encheu de bolinho de chuva da tia Anastácia? Meu plano de certo! E você agora está tão pesado que não consegue nem se mexer! É! Quero ver você conseguir fugir agora! Calma, crianças! Por alá! Mas o que é que ele tanto ri, meu seu Jorge? Eu estou rindo porque... Como vocês vão me prender? O que é que ele tanto ri? Eu não tenho... Eu não tenho... Ah, é? Pode rir à vontade, seu cara de corruxa seca! Por que você vai tomar um leite de sumiço? É chá de sumiço, Emília! O que é isso? Mas que mágica é... O que você fez? E você fez, mulher da ira! Quem ri por último e ri melhor, seu gênio bobão? Eu não sei o que é o meu bobão! Emília, você prendeu o gênio na garrafa! e muito bem prendido. Você conseguiu esse pote para limpar em primeiro? Sobrou um rechinho da última vez. Mas tira daqui, linda bonequinha. Me tira daqui, eu quero ser livre. Mas como eu vou parar aqui dentro? Me tira daqui, linda bonequinha. Eu satisfaço 30 desejos seus. 31, 3 mil. Quieto! Você já deu muito trabalho. Cadê o mal feitor, Tia Anastácia? Eu vou dar uma chifrada nele. Que mal feitor, de mal feitor? Ela é cheia de mal feitor, é isso? Zé Carijó disse que viu um gigante entrando aqui. E que ele ia fazer mal à Tia Anastácia. Fazer mal a... Essa é muito boa. Ah, já sei, o Zé Carijó deve ter visto o grandalhão entrando aqui. Foi isso. É, e ele ficou lá fora morrendo de medo. Mas eu vim correndo. Calma, Tia Anastácia. Era um gênio da lúpada. Mas, ó, eu já coloquei ele dentro da casa. Oh, co-co-co-co. Você sabe que você exagerou no castigo. Ai, eu tô todo quebrado. Ai, ai. Isso é pra você aprender a nunca mais bancar um engraçadinho comigo. Inútil. Oh, co-co-co-co. Vem da co-co-co. Você arrancou minha cabeça, co-co-co-co. Oh, co-co-co-co. Pois é uma brincadeirinha. Ora, você parece que não tem espírito esportivo. Brincadeirinha. Brincadeirinha, é? Mandar aquele gênio me transformar em lagartixa. E depois me encher de tabefes. Ai, eu devia era te transformar em fiolho e depois esmagar com a unha. Quer saber o que é mais? Hoje eu não quero mais olhar pra essa sua cara feia. Dá o fora. Dá o fora. Dá o fora e só volto aqui quando eu mandar. Já tô indo. Vai. Tá bom, Rebó. Tá bom. Você quer trobar que você é boa? Eu não aguento mais apanhar mesmo. Eu não aguento mais. Essa humilhação. Não, eu também não quero mais olhar pra sua cara. Sua bruxa. Horrorosa. Horrorosa. Eu não sou inútil. Pra mim. Chega. Chega. Eu não aguento mais. Essa humilhação. É uma coisa. É tabefes pra cá. Tabefes pra cá. Empurrão. Buffetão. Tabefesante é o quê? Eu quero o quê? Eu tenho um sonho de barata. Eu não tenho não. Eu não tenho não. Traga. Traga. Ai. 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 Ai, meu Deus. Mas aquele filho pedra mais idiota. Você tá fazendo o quê aí? Tá? Pera aí. Pera aí. Mas essa aqui é a lâmpada. Ai, você. É você que tá comendo tudo pra sua vida. Tudo pra sua. Porque se eu não tivesse encontrado. E aqueles ele não tivesse saído aí de dentro. Não tava acontecendo tudo isso. Barata velha. Sou imunda. Inútil. Agora. Olha o que eu faço por você. Tá esperando o que eu faço por você? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai. O que foi, Emília? Por que que você mandou me chamar aqui, hein? Ah, não, Emília. Não. Não me diz que aquele gênio voltou me procurar pra me obrigar a casar com ele, não, Emília. Ai, não. Ele é feio. Ele faz uns barulhos horríveis assim. Ele usa aquele turbante. Aquela coisa horrível. Tá vendo? Pode eu pensar nele. Deixa eu me dar isso. Sou louco. Sou louco. Emília. Calma, Yara. Eu tenho uma surpresinha pra você. Surpresinha? Surpresinha? Ai, Emília. Você sabe que eu adoro assim essas surpresinhas, né? Pequenininhas assim, inofensivas, engarrafadinhas. Engarrafadíssimas. É. Isso é pro senhor, Seu Angeli. Pro senhor aprender que eu, Yarinha, não sou pro seu biquinho, não. Imagina me obrigar a casar com ele, eu e a Ara, mãe d'água. Emília, eu tenho certeza, sabe o quê? Que ele queria me obrigar a casar com ele pra me levar pro deserto, é pra eu secar. Imagine. Eu, linda e poderosa, e seca. É, Seu Gê, é isso mesmo. O senhor tem que aprender também que não se deve usar da força bruta pra conquistar as pessoas, tá? Tem que aprender a usar o seu charme. É. Charme. É, é exatamente o seu charme, tá? Além do mais que eu, assim, gostasse de chaveirinho, até que você tinha uma chance em mim. Deixa eu ver. Ah, ó. Espera só pra ver, peixão. Eu vou sair daqui. E você vai ficar caidinha por mim. Louquinha por mim. Você vai ficar doidinha por mim, meu peixão. Doidinha! Pois sim, eu e a arinha caidinha. Nem que você me aparecesse aqui, ó, pintadinho de ouro. É, quer dizer, se fosse assim pintado de ouro, ouro assim de verdade, assim...